Proposta a desoneração permanente da folha de pagamento de mais de 50 setores da indústria brasileira. E veja também, de olho nos direitos do consumidor durante a Copa do Mundo, centro integrado vai orientar turistas sobre a qualidade de produtos e serviços. Outra preocupação durante o Mundial é com a saúde. Um centro nacional de operações vai dar agilidade no atendimento às emergências nas 12 cidades-sede da Copa. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Copa do Mundo no Brasil vai contar com ações de sustentabilidade. Mais de 1 milhão e 800 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial. O prazo vence no dia 30 de junho. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Proteger os direitos do consumidor durante a Copa do Mundo. Uma rede integrada por diversos órgãos vai funcionar em todas as cidades-sede para orientar os turistas. As novidades incluem a instalação de postos do Procon nos aeroportos e também a distribuição de mais de 100 mil cartilhas. Mais proteção aos consumidores brasileiros e estrangeiros durante a Copa do Mundo. Preocupação focada nos setores que são mais exigidos pelos turistas. Transporte aéreo e terrestre, serviços de telecomunicações e saúde, além de hospedagens e alimentação. Esse é o objetivo de um sistema que vai operar durante o Mundial. O centro integrado de proteção ao consumidor na Copa. O consumidor turista, principalmente durante esse período da Copa, o que ele mais vai pedir para o Estado brasileiro é preciso do meu problema resolvido. E o centro integrado não é um prédio. O centro integrado é uma reunião de órgãos para atendimento ao consumidor de forma rápida e efetiva. O centro integrado também deve ampliar a fiscalização nas relações de consumo durante a Copa. O principal canal de relacionamento dos consumidores são os Procons, que estão presentes em todas as cidades-sede. E durante o Mundial terão postos de atendimento em alguns pontos da cidade, como nos aeroportos. Outros órgãos municipais e estaduais e do governo federal compõem o centro integrado. Além disso, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, também vai estar focada em orientar os turistas. O que a gente está fazendo na Copa é diminuindo essa burocracia, não ficar jogando de um órgão para o outro. Chegou na ANAC e não resolveu, vai para o Procon, vai para o... Então, chegou no Procon, o Procon quiser conversar com a gente, já chama a gente e a gente tenta conversar junto. A ideia aqui é facilitar a resolução do conflito na hora. E o visitante que quiser informações sobre os direitos na hora de comprar ou consumir algum produto, ou ainda, por exemplo, sobre como encontrar um Procon em uma das cidades-sede do Mundial, pode consultar esse guia do consumidor turista. Disponível em inglês e espanhol, além do português, ele será distribuído nos aeroportos e também terá uma versão na internet. O guia traz instruções sobre como fazer queixas de produtos ou serviços, ou o que o consumidor deve fazer em casos de cancelamento de reservas, extravio de bagagens ou problemas com voos, por exemplo. O texto traz informações sobre o Código de Defesa do Consumidor, e outras orientações sobre indenizações, acessibilidade ou como trocar produtos. A ideia principal é que a gente disponibilize facilmente esse acesso em todos os sites dos Procon, o Ministério do Turismo vai colocar isso no site da Copa, porque tem um site que reúne todos os serviços voltados para a Copa e ali também vai estar o serviço de turismo. Além dos direitos do consumidor, outra preocupação durante a Copa do Mundo é com a saúde. Um centro nacional de operações com base aqui em Brasília vai monitorar situações de emergência registradas no Mundial. São 1.500 profissionais atuando até o dia 23 de julho. O anúncio foi feito hoje em Brasília. O Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde vai articular ações de atendimento à saúde e vigilância sanitária durante a Copa do Mundo de 2014. O monitoramento vai funcionar assim. Um centro nacional instalado na sede do Ministério da Saúde em Brasília vai receber informações em tempo real de outros 12 centros regionais em cada uma da cidade-sede dos Jogos. A ideia é agilizar o atendimento de situações de urgência e emergência, vigilância de doenças transmissíveis e da dengue, além de outras ações de prevenção e atendimento em caso de desastres, por exemplo. Tudo articulado com estados, municípios e também com os serviços privados de saúde dos locais. As ações do Centro Integrado vão envolver 1.500 profissionais de saúde. O atendimento dentro dos estádios é da FIFA, porém há pessoas dos estados e municípios dentro dos estádios trabalhando de maneira organizada com a FIFA e também pessoas do Ministério da Saúde atuando aí. Se acontece algum problema de maior gravidade que precisa ser levado para fora do estádio, essa pessoa, essa ocorrência já é informada imediatamente para o CIOX de cada cidade-sede e imediatamente também aqui para o CIOX Nacional. Toda essa articulação começa a funcionar a partir desta quarta-feira, 28 de maio, 15 dias antes do início da Copa, quando começam a chegar as delegações e turistas estrangeiros e vai até o dia 23 de julho. Segundo o Ministério da Saúde, o monitoramento vai além dos estádios, se estende para hotéis, bares, restaurantes, locais de grande aglomeração de torcedores e até para os centros de treinamento das seleções. Também foi lançado um novo aplicativo para tablets e smartphones. O Saúde na Copa é gratuito e está disponível em português, inglês e espanhol. Com uma tela interativa, a ideia é identificar casos de doenças entre os torcedores e indicar os serviços de saúde mais próximos. Acho que nós chegamos preparados, acho não, tenho a convicção de que nós chegamos preparados e mais do que isso, nós demos passos consistentes para ter um sistema de saúde integrado entre União, Estados e Municípios, mais fortalecido para lidar com grandes eventos e proteger a vida não só dos turistas estrangeiros, mas dos turistas brasileiros e dos brasileiros que participarão dessa grande festa, das manifestações de alegria do povo brasileiro, curtindo esse evento fantástico que é a Copa do Mundo. Outro aplicativo, aliás, o aplicativo Saúde na Copa já está disponível para download de graça nos sistemas operacionais Android e iOS. E além do futebol, a Copa do Mundo também vai mostrar ações de sustentabilidade, como a certificação ambiental dos estádios e o incentivo ao ecoturismo. O Mundial também vai incentivar o consumo de produtos orgânicos. Kits de lanches vão ser distribuídos para os voluntários e quiosques espalhados pelos pontos turísticos da cidade-sede vão comercializar produtos da agricultura familiar. A pimenta malagueta é a base da produção da Claudete, que é a agricultura familiar. Com ela, a Claudete faz geleias e também deixa pronto para o consumo vários tipos de pimenta. A defumada, em conserva e em polpa. Toda a produção é orgânica, sem uso de agrotóxicos. E para ela, a Copa do Mundo vai ser um impulso para novos consumidores dos produtos. A minha sustentativa é bem alta, porque além de mostrar o meu produto, não vai ser só para o Brasil, vai ser para o mundo todo, para a Copa. É o mundo todo. E também, vou mostrar também que nós temos a agricultura familiar e o selo da agricultura familiar, né? Que fortalece a gente. Entre os dias 19 e 25 de junho, a Claudete vai expor e vender os produtos aqui, no Museu da República, em Brasília. Uma oportunidade dos turistas que vão estar na capital federal conhecerem um pouco mais sobre os sabores típicos brasileiros. Pontos turísticos das cidades-sedes da Copa do Mundo vão contar com os quiosques da agricultura familiar. No total, 25 mil famílias de agricultores familiares de todo o país participam da campanha Brasil Orgânico e Sustentável. O Brasil é referência hoje no mundo nessa produção e nós temos que incentivar o consumo. É um consumo sustentável, ajuda também na agenda de redução da obesidade e, principalmente, de valorização das cadeias da sociobiodiversidade. O Brasil tem uma biodiversidade gigantesca e nós estamos aliando isso com a inclusão de milhares e milhares de agricultores familiares no Brasil. É uma agenda que junta o social, o ambiental e o econômico. O programa é apenas uma das ações de incentivo à sustentabilidade durante a Copa do Mundo. Até o fim deste ano, todos os estádios vão contar com certificação internacional por seguirem modelos de construção e gestão sustentável. E também para o Mundial, o Brasil lançou a iniciativa Baixo Carbono na Copa para diminuir a emissão de gases poluentes. O compromisso do Brasil era mitigar as emissões diretas associadas à estrutura da Copa, desde a construção das arenas até o processo de mobilidade urbana, o processo de segurança, etc. Essa mitigação de emissões diretas, a partir de uma metodologia que foi reconhecida pelas Nações Unidas como modelo, já foi 100% compensada. Essa mitigação já foi realizada, o que significa que nós começaremos a Copa do Mundo com já o Green Gold. Fizemos já a mitigação, é a primeira vez que na Copa do Mundo isso acontece e mitigamos 50% a mais das estimativas iniciais. E falando em Copa do Mundo, várias cidades brasileiras estão se preparando para o Mundial. E até amanhã, quem estiver em Brasília, por exemplo, pode ver de perto a Taça do Mundial. A cidade é a penúltima a receber a visita do troféu. Veja na reportagem de Leandro Alarcon. Faltando 16 dias para o início da Copa do Mundo no Brasil, as ruas já começam a ganhar a cara do Mundial. Em Brasília, a cor que domina em vários lugares é o verde e amarelo. E falando em cara de Copa do Mundo, essa banca se tornou referência na cidade para os torcedores que colecionam figurinhas do Mundial. E a brincadeira não é só para crianças. Tem adulto empenhado em completar o álbum. Parar para dar entrevista, nem pensar. Pedir desculpa não vai dar, porque eu estou conferindo aqui, tenho que conferir um monte de lista aqui. Dá muito trabalho? Porque tem que... Dá muito trabalho? Tá ok, beleza. Depois eu te dou entrevista. Gerson arrumou um tempinho para conversar com a gente. Para o piloto, ainda falta bastante figurinha para completar o álbum. Mas ele está confiante. Eu acho que vai dar completar antes da Copa. Acho que o objetivo de todo mundo que está aqui, trocando figurinha, é completar antes da Copa. Para o ministro do esporte, Aldo Rebelo, a Copa do Mundo é muito mais que uma festa esportiva. O Brasil oferecerá ao mundo o que há de melhor em acolhida e em carinho. Para a festa ficar completa, só falta a Taça da Copa do Mundo. Não falta mais. Olha ela aí. Brasília é a penúltima capital a receber a visita da Taça da Copa do Mundo. Ela fica em exposição aqui na capital federal até o dia 28 desse mês. Depois segue para São Paulo, onde vai ser a abertura da competição. Mas antes, ela também vai ficar em exposição por lá até o dia 1º de junho. Depois disso, a única forma de chegar assim pertinho da Taça é sendo campeão do mundo. É o caso do ex-jogador Bebeto. Ele não só chegou perto do objeto de desejo de todas as seleções que vão disputar o Mundial, como pôde tocá-lo. Privilégio apenas para os campeões e chefes de Estado. Ele aproveitou para repetir o gesto que fez quando foi campeão em 94. Você vê que Deus foi tão maravilhoso comigo que eu levantei essa Taça. É sempre um prazer estar do lado da Taça e poder estar aí. E para o Brasil isso é importante. O pessoal vê de perto, né, cara? Esse troféu tão desejado assim por todos nós jogadores, né, que quando começamos a jogar futebol, a gente tem esse sonho, né? É a primeira vez que a Taça do Torneio passa por todas as capitais do país sede do evento. Samuel deu uma fugidinha do trabalho e trouxe a família para ver a Taça de perto. Tirou foto com a esposa e os filhos e não vê a hora da festa começar. Estava todo mundo ansioso. Na verdade, a gente não tinha falado para os meninos para eles poderem dormir à noite, né? E hoje de manhã a gente arrumou eles e trouxemos. Estão aqui todos muito felizes de estarem aqui nesse local. Você está muito ansioso? Estou. Por quê? Porque o Brasil vai jogar. Quem vai ganhar? Brasil. Brasil. O pagamento da taxa de inscrição no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, deve ser feito só até amanhã. No valor de R$ 35,00, ele confirma a inscrição no exame. Estão isentos do pagamento os estudantes, da rede pública e também os candidatos que se declaram financeiramente carentes. O pagamento pode ser feito nas unidades do Banco Postal, dos Correios, na rede Mais Banco do Brasil e também nas agências do Banco do Brasil. As escolas públicas têm até o dia 30 de junho para se inscrever no programa Mais Educação. A iniciativa é uma estratégia para ampliar a jornada escolar e organizar o currículo dentro da perspectiva da educação integral. Em 2013, quase 50 mil escolas em todo o Brasil participaram do programa. Este ano, a meta é alcançar a adesão de 60 mil instituições. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação. E falando em educação, a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto medalhistas brasileiros que participaram de uma competição de educação na Colômbia. O WorldSkills é uma competição internacional para promover a troca de experiências tecnológicas entre profissionais de diversos países. No início de abril, aconteceu na Colômbia a modalidade que envolve apenas delegações do continente americano, com a participação de 17 países. O Brasil saiu vitorioso com um total de 30 medalhas, 25 delas de ouro. A presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta terça-feira a delegação de medalhistas no Palácio do Planalto. O futuro está no fato de que o nosso país precisa tanto de universitários, de cientistas, de pesquisadores, mas precisa muito de técnicos tecnólogos. Precisa muito. Sem isso, nós de fato não faremos esse casamento essencial entre ciência e indústria. Ariel Bertolucci tem 19 anos e três cursos técnicos pelo SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em Blumenau, Santa Catarina. No setor de construção e alvenaria, ele conquistou medralha de ouro para o país e pretende ampliar ainda mais sua formação. Então a gente tem educação, tem conhecimento, eles dão oportunidade de a gente se desenvolver dentro do SENAI, e o SENAC também, que é um parceiro, e dão oportunidade de deixar a gente competir. Daí saem os resultados. Ariel e outros medalhistas vão ter prioridade para a seleção de bolsas do Ciências Sem Fronteiras, prêmio anunciado pela presidenta Dilma Rousseff durante o encontro. É uma oportunidade para o estudante brasileiro, seja de que renda, seja de que origem, seja o que seja, ele tem direito pelos seus méritos, pelo seu esforço, pelo que obteve. E a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Fazenda, Guido Mântega, se reuniram agora há pouco no Palácio do Planalto com empresários de 56 setores da economia brasileira. Ao vivo, o repórter Paulo Laçava tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. Desses 56 setores, 55 manifestaram nesta reunião com a presidenta Dilma Rousseff, ministro da Fazenda, Guido Mântega, o desejo de que a desoneração da folha de pagamento continue existindo no país. Isso porque, segundo esses empresários, a medida trouxe resultados positivos. Primeiro, na manutenção na geração de empregos. Depois, no aumento na competitividade e na concorrência com produtos importados. Por conta disso, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, anunciou que o governo federal vai enviar ao Congresso uma emenda constitucional ou medida provisória para tornar a desoneração da folha de pagamento permanente para esses 55 setores a partir do ano que vem, já que a medida vale até o fim deste ano. Segundo a Receita Federal, o governo deixa de arrecadar, em 2014, com a desoneração, 21 bilhões e 600 milhões de reais. Mas o ministro da Fazenda, Guido Mântega, afirmou que o governo também ganha com a medida. Quando nós estamos olhando essa renúncia, a gente esquece de ver o aumento de arrecadação que ocorre pelo fato de que com esta renúncia as empresas estão crescendo mais, as empresas vão faturar mais no conjunto de tributos. E com a formalização, nós vamos ter mais, inclusive, INSS também sendo arrecadado, porque esse é um projeto que se autopaga em função do poder multiplicador que ele tem. A desoneração da folha de pagamento começou a valer em 2011. A meta era diminuir o custo para os empresários em setores intensivos e mão de obra. Com a desoneração, os empresários deixam de recolher 20% sobre a folha de pagamento para o INSS e, no lugar, pagam em impostos ao governo federal entre 1% a 2% sobre o faturamento das empresas. Voltamos com você no estúdio, Aline. Ok, Paulo Lassava. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. O economista Serguei Soares é o novo presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele substitui o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Marcelo Nery. Doutor em Economia e pesquisador do IPEA há 16 anos, Serguei Soares anunciou hoje novidades no Instituto. O IPEA vai ter uma nova sala de sigilo na sede aqui em Brasília e um programa específico para que a população faça cruzamentos de dados divulgados pelo Instituto. Melhorar o atendimento aos migrantes e garantir o acesso deles aos serviços de saúde e também de educação. Esses são alguns dos temas que vão ser debatidos na primeira Conferência Nacional sobre Migração e Refúgio. O evento começa nesta sexta-feira em São Paulo e foi o assunto de hoje no programa Brasil em Pauta. Nós estamos realizando essa primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio com o propósito de constituir um espaço de construção participativa da primeira política brasileira de integração dos migrantes. Como nós sabemos, o Brasil passou recentemente a ser interpelado por fluxos migratórios que até então não se tornavam parte da nossa realidade. Isso faz com que o Estado brasileiro tenha que dar respostas em termos de estruturação de serviços, de reconhecimento de direitos. E para que nós tenhamos essa política construída de um modo em que ela atenda e corresponda às expectativas das populações migrantes, o governo brasileiro, como de praxe, construiu um espaço participativo e esse espaço é a Conferência Nacional sobre Refúgios e Migrações que acontecerá neste final de semana em São Paulo. Mais de 1 milhão e 800 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial. O prazo vence no dia 30 de junho e o benefício é para aqueles que recebem, em média, até dois salários mínimos. Trabalhando como porteiro, nos últimos 12 anos, Antônio nunca deixou de receber o abono salarial, que, segundo ele, sempre vem em uma boa hora. Pagar uma conta que está em atraso, que sempre ele vem nesse momento, às vezes pagar um IPVA do meu carro, comprar um material escolar para minhas filhas, uma roupa para ela, né? E sempre assim, ele é bem-vindo. O abono, no valor de R$ 724,00, está sendo pago aos trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos que tenham recebido, em média, até dois salários mínimos e trabalhado pelo menos 30 dias durante o ano base de 2012. Até agora, cerca de 90% dos empregados já receberam o benefício. O saque do abono salarial pode ser feito somente até o dia 30 de junho. 1 milhão e 800 mil trabalhadores ainda não sacaram o benefício. O abono salarial PIS refere-se à iniciativa privada, Caixa Econômica Federal. Se ele já tem o cartão do cidadão, ele pode sacar em qualquer loteria, correspondente bancário, se não numa agência da Caixa Econômica Federal. E o servidor público, no caso, é o PASEP, no Banco do Brasil. O orçamento do abono salarial é de cerca de R$ 17 bilhões ao ano. Eu aconselho para que o trabalhador não vá em vão, existem os telefones de ligação grátis, 0800 da Caixa e do Banco do Brasil. Que ele ligue, dê o número do seu PIS, se o dinheiro estiver disponível, ele se desloca para receber. E para saber se o trabalhador tem direito de receber o abono salarial, é só ligar de graça para a Caixa Econômica Federal, no telefone 0800 726 0101, ou para o Banco do Brasil, no telefone 0800 729 0722. Os recursos que não forem sacados vão para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal, no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Então, vamos lá! Legenda Adriana Zanotto